A Mulher 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 A mulherada gosta, que o DJ solta, tá gastando o espelo, que o DJ solta, tá gastando o espelo. A mulherada gosta, que o DJ solta, tá gastando o espelo, que o DJ solta, tá gastando o espelo. A mulherada gosta, que o DJ solta, tá gastando o espelo, que o DJ solta. Tá gastando o espelo, que o botão cola, a mulherada gosta, que o DJ solta, tá gastando o espelo. Tá gastando o espelo. Tá gastando o espelo. Obrigado.